Uma guarda municipal, não guarda municipal na verdade, ele salvou a vida de um bebezinho de dois meses que estava engasgado na madrugada deste domingo aqui em Montes Claros. A mãe estava hospedada em um hotel, em viagem pela cidade, quando o pequeno perdeu os sentidos após ser amamentado. Olha só gente, desesperada, ela correu até o terminal rodoviário, estava ali pertinho, né? Onde ele encontrou aí a equipe da guarda municipal, o guarda municipal Lincoln, ele realizou a manobra de Heinrich e desengasgando-se o bebê, que felizmente, graças a Deus, foi salvo. A mãe foi orientada a procurar a UPA do Chiquinho Guimarães para exames preventivos. A Natália, mãe do bebê, ela gravou um vídeo pra gente, vamos conferir, põe na tela aí. Eu saí do hotel colonial, eu tinha terminado de dar mamar pro neném o Miguel, aí o Miguel acabou se engasgando, eu tive que descer as pressas, eu encontrei o GCM Lincoln, aí eu pedi ajuda pra ele, ele rapidamente, pronto, me atendeu e desengasgou o Miguel, porquanto o Miguel chegou aqui roxo, com os pés engelados, sem respiração, e eu o tempo todo pedindo, pelo amor de Deus, pra ele socorrer o meu filho, e graças a Deus ele conseguiu desengasgar o Miguel, e o Miguel agora encontra 100% bem. Muito obrigada. Bom trabalho aí do guarda municipal Lincoln, né, que conseguiu trazer aí a tranquilidade, o conforto pro coração dessa mamãe que tava desesperada, como é que não fica, né? No momento da amamentação ali, o anjinho, né, o Miguel Arcântico, tava em nome de anjo, né, foi, engasgou, aí no desespero a mãe buscou ajuda e encontrou aí com o atendimento aí da guarda municipal na mão do Lincoln. Bom trabalho, viu, Lincoln? Você foi um anjo na vida desse bebezinho aí, viu? Que coisa, que final feliz, esse caso desesperador. Pois é, não é fácil não, gente, que susto, hein?